E olha, um ciclista de 53 anos acabou sendo assaltado. Isso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira no Alto da Boa Vista. Um crime de assalto foi registrado na tarde de ontem aqui em Traslagoas. Por volta das 5h40, um homem de 53 anos que trafegava na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, de bicicleta, acabou sendo rendido por dois homens que estavam em bicicleta também e armados com faca anunciaram o assalto. A dupla de ladrões exigiu o celular e a carteira da vítima. A vítima, temendo de ser agredida, acabou entregando a carteira e o documento e os dois ladrões fugiram no sentido bairro Jardim Europa. A polícia militar foi informada, fez rondas pela região, mas não conseguiu localizar a dupla. A vítima registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil.